A ideia principal da orquestra de ritmo atuque-bato é fazer música com a percussão. A base é a instrumentação de escola de samba, tocando outros ritmos e dialogando com outros instrumentos. Este tema conduz um musical que apresenta os quatro elementos da natureza. Fogo, terra, água e arco. E suas composições e arranjos são inspirados dos ritmos universais, partindo do Brasil, caminhando pela África, pelos sonhos e ritmos umpanos e batidas ao contagiante pulsado dos corações. E aí Obrigado.